Não foi, não, por acaso, não Não foi, não, por acaso, não Que Deus me chamou e pediu meu coração Não foi, não, por acaso, não Que Jesus morreu em cima de uma luz Foi pra luz, não, por acaso Foi pra luz, vitificar Não foi, não, por acaso, não Não foi, não, por acaso, não Ali, em meu lugar, pra me salvar Agora sim, sem falar E pra lá estou a caminhar Foi Cristo quem preparou Pra eu morar Não foi, não, por acaso, não Não foi, não Amém Amém